Exatamente, no mês da eleição. Faz quanto tempo que a Soraya foi indicada, ganhou a legenda para ser candidata a presidente? Não faz dois. Quer mais raça do que isso? Quer uma pessoa mais preparada do que isso? Os outros candidatos estão ao ano se movimentando para ser presidente e estudando tudo e conhecendo tudo. Quem que há 60 dias da eleição bate no peito e vai lá e eu vou contribuir? Mulher. A senhora acha que essa mulher onça então vai crescer? Essa mulher onça vai crescer. Estamos todos trabalhando para isso.